Você sabe quem você é? Você vai dizer, ô Ivana, claro que eu sei quem eu sou. Mas é uma pergunta um pouco mais profunda que eu estou fazendo. Estou perguntando se você sabe quem você é de fato. Qual que é a sua herança? De onde você veio? A minha pergunta tem uma conotação mais profunda. De onde você veio? Onde você estava antes de vir para esse plano? Qual é a sua missão nesse plano? Por que que você foi criado? Qual que é a razão de você estar aqui? Eu sou o Ivan Maia e essa é mais uma Semente de Vida. A maioria das pessoas, elas ignoram a herança que elas têm. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, se você não souber o lugar ao qual você pertence, você vai acabar se acostumando ao lugar onde você está hoje. E esse é o problema de muitas pessoas hoje em dia. Há uma lenda antiga que conta que um homem que morava numa cidade bem no interior da Rússia, ele ganhou uma passagem de primeira classe num trem para Moscou. E como ele nunca tinha viajado, ele se esgueirou, copiando o que outras pessoas faziam, um grupo de pessoas, ele se esgueirou para o vagão de gado. E lá ele se abaixou e foi no meio do estrume e do feno, no meio do gado, um vagão mal cheiroso. E num certo momento da viagem, policiais fizeram uma batida, pararam o trem e encontraram vários clandestinos e ele no meio. Quando o policial viu que ele tinha uma passagem de primeira classe, estranhou e disse a ele, meu senhor, por que o senhor tem uma passagem de primeira classe e está viajando no vagão de gado? E o maquinista que acompanhava a inspeção disse, ó, seu policial, é claro, o que adianta uma pessoa ter uma passagem de primeira classe se ela nunca viajou e nem sabe a diferença entre o vagão de carga e a primeira classe? Isso se aplica a maior parte de nós, ó. Essa frase que eu disse agora há pouco, se você não souber o lugar ao qual você pertence, você vai acabar se acostumando ao lugar onde está, é o grande problema da maioria dos seres humanos hoje. Eu não sei se você crê na Bíblia ou não, se você crê em Deus ou não, isso não importa. E eu creio, e eu vou lhe falar tudo isso desse vídeo, tudo que eu estou dizendo é baseado naquilo que eu creio. A Bíblia diz que nós somos filhos do Altíssimo, que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Só nós podemos falar, só nós podemos pensar, só nós podemos deduzir, só nós podemos raciocinar, só nós temos o poder de amar, de sentir pudor e assim por diante. Então veja, se só nós temos esses vários poderes, então isso faz de nós realmente herdeiros do trono. E é assim que nós somos chamados, herdeiros do trono. Se você então é o herdeiro do trono, você deve, então você é um príncipe. Se você é filho do rei, o filho do rei é um príncipe. Ou você que está me assistindo, se for mulher, uma princesa. Então você deve agir como tal. Você já viu como é que age um príncipe? Você já viu nos filmes medievais, nos filmes antigos, aqueles que tratam de reinos e castelas maravilhosos? Já viu qual que é o treinamento que um príncipe recebe? De ética, de justiça, de garbo, de postura, até da forma de andar? Então você é um príncipe ou uma princesa, você deve agir como tal. Você não é apenas um príncipe ou uma princesa, você não é apenas filho ou filha do rei. Você é também o milagre da criação, o ápice da criação, a última coisa a ser criada. Aquele que foi colocado, criado e colocado acima de todas as outras coisas da criação. Então veja, se você é príncipe ou princesa, e se você é herdeiro do trono, isso quer dizer que você tem um lugar à mesa, a mesa do banquete, onde o banquete é realizado. Não apenas isso, você tem um lugar de honra nessa ocasião. Então veja, se você tem isso, você não pode ficar sentado embaixo da mesa, colhendo migalhas daqueles que estão sentados na mesa e comendo. O seu lugar é em cima, nos lugares principais. Pare e pense um pouco sobre isso. Qual é a sua origem, de onde você veio, para onde você vai? Você é filho do Altíssimo. Você tem um lugar reservado na mesa. Haja como tal, fale como tal, viva como tal. Pare de se queixar, pare de colocar a culpa dos seus problemas nas outras pessoas. Pare de reclamar, seja grato por tudo aquilo que você tem. Faça da sua vida aquilo que ela é, uma preciosidade. Valorize cada minuto do seu tempo. Afaste-se das coisas inúteis. Bote um sorriso no rosto, ergue o queixo. Encare cada dia como se fosse o primeiro dia da sua vida, porque é. E durma cada noite como se fosse a última noite da sua vida, porque também é. A vida é feita de hoje, nunca houve passado e nunca haverá futuro. Você só tem o dia de hoje. Reconheça a tua herança. E lembre-se, se você não souber o lugar a qual pertence, vai acabar se acostumando ao local onde está hoje. Boa sorte para você. Gostou deste vídeo? Então clique em gostei logo abaixo dele na tela. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e fique por dentro todas as semanas dos vídeos novos que são postados. Curta a nossa fanpage. Compartilhe com seus amigos todo vídeo que você gostar. Acesse nosso site regularmente e inscreva-se para receber nossos artigos e vídeos semanais. Tchau. 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 Tchau.